Se não fosse a saudade de você, eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato, mas tenho decorado E é por isso que eu digo Nunca te perdi nada, mas me faça um favor Faz respiração boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada, mas pensa com carinho Eu não aguento mais dormir sozinho Ai que saudade de nós dois, juntinho Fazendo amor gostoso bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, te amando Ventiladando três e a gente suando Ai que saudade de nós dois, juntinho Fazendo amor gostoso bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, te amando Ventiladando três e a gente suando Se não fosse a saudade de você, eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato, mas tenho decorado E é por isso que eu digo Nunca te perdi nada, mas me faça um favor Faz respiração boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada, mas pensa com carinho Eu não aguento mais dormir sozinho Ai que saudade de nós dois, juntinho Fazendo amor gostoso bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, te amando Ventiladando três e a gente suando Ai que saudade de nós dois, juntinho Fazendo amor gostoso bem devagarinho Ai que saudade de nós dois, te amando Ventiladando três e a gente suando Chora, bebê! Vem com a viajinha Vem com a viajinha Se eu não me perguntar, se eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim E quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com luz Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo em que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com luz Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Que coraçãozinho teimoso, hein? Vem com a Biazinha Já tem uma semana que a gente terminou Chorei, bebi, sofri, mas superei a dor Mas esse meu coração tá batendo pra machucar Chamando por você, pedindo pra voltar Coraçãozinho teimoso, teimoso Viciado em você Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer Coraçãozinho teimoso, teimoso Viciado em você Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer Coraçãozinho teimoso, teimoso, teimoso Já tem uma semana que a gente terminou Chorei, bebi, sofri, mas superei a dor Mas esse meu coração tá batendo pra machucar Chamando por você, pedindo pra voltar Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Vem com a Biazinha bebê Que coraçãozinho teimoso hein Vem com a Biazinha Já tem uma semana que a gente terminou Chorei, bebi, sofri Mas superei a dor Mas esse meu coração Tá batendo pra machucar Chamando por você Pedindo pra voltar Coraçãozinho teimoso, teimoso Viciado em você Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer Coraçãozinho teimoso, teimoso Viciado em você Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer Coraçãozinho teimoso, teimoso Viciado em você Já tem uma semana que a gente terminou Chorei, bebi, sofri Mas superei a dor Mas superei a dor Mas esse meu coração Tá batendo pra machucar Chamando por você Pedindo pra voltar Coraçãozinho teimoso, teimoso Viciado em você Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer Coraçãozinho teimoso, teimoso Já te esqueci, mas ele não quer te esquecer Coraçãozinho teimoso, teimoso Viciado em você 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 Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer Pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamo Mas a idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer Pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamo Mas a idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te dar perdido os contatos e me chamo Mas quando eu te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ô meu menino, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta AssintoNews.net E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Oh meu menino, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Oh meu menino, eu te peço então volta 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 Então volta Então volta Puxa, rica Vem com a viazinha, bebê Vai ter que aguentar Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma mina ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, bebê Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem morar comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma mina ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar Terminou, agora chora Vem com a Biazinha Vem com a Biazinha Quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição tem meu coração Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então gatinha Só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar O quanto você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Tem meu coração Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Então gatinha Só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Puxa, Ricardo Repertório novo da Biazinha Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina um relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebelico e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dado super caída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebelico e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super recaída Essa machuca, hein?